É importante frisar que a tuberculose é uma infecção causada pelo Mycobacterium tuberculosis e é uma infecção pulmonar, né? Ela afeta principalmente os pulmões e ela pode ser responsável também por atingir outras partes do corpo, como bexiga, rins, intestino e até mesmo a pele. Só que o foco principal dela é os pulmões, né? Então, o que vem a acontecer quando a pessoa adquire essa bactéria, o Mycobacterium tuberculosis, ela pode começar a apresentar, de preferência, tosses por mais de três semanas, uma tosse seca, às vezes com catarro. Então, a grande importância é para a gente estar orientando esses pacientes quanto a esses sintomas e pode dar também fadiga, mal-estar, cansaço, fraqueza, Então, a gente pede para os pacientes que virem apresentar esses sintomas para estar procurando as unidades básicas de saúde. E essa doença, ela é já prevenida pela vacina BCG. É uma vacina já que tem aí muitos anos, né? Que ela foi lançada pelo Sistema Único de Saúde e que ela é administrada já quando a criança nasce, né? Os recém-nascidos, eles já saem da maternidade já com esta vacina. Quando não vacinam as nossas crianças, por exemplo, do município, que vão para Rondonópolis ou outra cidade, né? Que as mães têm esses bebezinhos fora, às vezes elas vêm também para o nosso município sem essa vacina ainda, né? Que é realizada na maternidade, por via, né? Aconteceu algum problema, não era dia de fazer, alguma coisa assim. E essa criança retorna para a gente sem a vacina. Aí são vacinadas aqui nas unidades básicas de saúde. Aqui em Alto Garça, a gente abre essa vacina às quintas-feiras apenas. Por quê? Porque o nosso público, né, de recém-nascidos é pequeno. E ela é uma vacina que ela vem 20 doses em um único frasco. Então, a gente, né, prioriza para estar abrindo essa vacina somente um dia na semana. Então, essas mães, né, têm que prestar bastante atenção quanto à vacinação dessas crianças, se saíram da maternidade sem essa vacina, e estar procurando as unidades de saúde principalmente antes dos 30 dias de vida, né? Porque ela tem que ser feita o quanto antes. E juntamente com a hepatite B, porque são duas vacinas que são feitas juntas.